Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review da Paixão Câmeras Hoje a gente veio trazer um super lançamento da Canon, a Canon SL3 Ela que é uma das câmeras custo-benefício da Canon, num preço mais abaixo Que já faz vídeos em 4K e conta com super estabilizador de imagem embutido no corpo Essa e outras câmeras você encontra aqui na nossa loja no Rio de Janeiro Que fica na Avenida Rio Branco, número 156, na Sobreloja 239 E a gente vai ver aí nesse vídeo, vantagens, as características dessa nova Canon SL3 Que hoje é o melhor custo-benefício aí pra você Que precisa de uma câmera pra fazer foto e vídeo E ela que vem com 24 megapixels no sensor APS-C Novo processador de imagem, que é o DG8 LCD articulado touchscreen de 3 polegadas Capacidade de fazer vídeos em 4K em até 24 quadros por segundo Além do modo timelapse embutido, que também tem padrão 4K 9 pontos de foco Mesmo sistema de foco de uma Canon 80D com um sistema Dual Pixel Sensor AF ISO que vai de 100 a 25600 Ela que ainda faz 5 fotos por segundo E conta com as tecnologias de Wi-Fi e Bluetooth embutido Então galera, essa Canon SL3 está realmente incrível, não é? Então vamos ver juntos mais características no menu dela Pra você ver se realmente vale o investimento numa câmera 4K E a gente também trouxe aqui a Canon SL2 Pra gente comparar também as duas câmeras EC É a Canon SL2 que também você pode encontrar aqui na nossa loja Tem um custo um pouquinho menor do que a SL3 Ou seja, são câmeras bem recentes a nível de mercado e tal Então a gente vai comparar as duas Pra que você possa decidir qual o melhor custo-benefício pra você Então galera, a gente está aqui com a Canon SL3 A gente vai mostrar aqui o menu Ou seja, o que tem de mais bacana em si Pra que você possa acompanhar aí A Canon SL3 tem, como todas as câmeras DSLRs da Canon Um botão de atalho, esse aqui Antigamente ficava aqui, em umas câmeras mais antigas Mas ele mudou pra cá, está no mesmo botão que o 7 Onde você consegue acessar algumas informações mais importantes Essas informações aparecem em maior número Quando a câmera está no modo manual Então se você está com ela no modo automático Já vai tirando logo aí e bota no modo manual Pra que você possa ter um controle mais completo da câmera E aqui são as funções básicas Tipo foto única, foto contínua Ou seja, tem vários modos aqui de disparo, temporizador e tal Mas o que a gente vai mostrar em si São as principais novidades A Canon SL3 está trazendo aí A primeira delas é na questão do vídeo Quando você gira essa chavinha aqui do vídeo Você tem como trabalhar com vídeos em 4K Até 24 quadros por segundo Você pode fazer uma parada bem legal também Que é o Full HD com 60 quadros E o Full HD também com 30 quadros Uma outra vantagem e diferencial É a questão dos estabilizadores de vídeo Essa câmera aqui possui dois modos de estabilizador Um ativo e um outro aprimorado O que a gente tem que destacar É que esses dois modos aqui em si Eles fazem com que você perca um pouco de ângulo Ou seja, você não tem um ângulo real Então essa câmera também possui um estabilizador Que... Diga-se passagem aqui Ele tem diferenças O estabilizador aqui está desligado A imagem ela fica maior Está vendo? Tem um ângulo maior Quando você liga o estabilizador Ela dá uma espécie de crop Está vendo? Ativo ela cropou um pouquinho mais Porque o estabilizador faz com que você realmente perca um pouco de ângulo E no aprimorado ela cropa um pouco mais ainda Então caso você vá usar esse estabilizador sempre ativo em si Eu te recomendo lentes um pouquinho mais abertas Tipo a gente tem várias 10, 18 Tem lentes grande-angulares Lentes fisheye Para que você não perca ângulo Quando você ligar o lance do estabilizador de imagem Ok? A gente mostrou aqui o vídeo em 4K Mostrou também que ele faz Full HD com 30 ou Full HD com 60 Na questão também de vídeos em 4K Ela cropa também, está vendo? Então você tem um zoom na imagem aí Você está com uma resolução 4K Só que você está perdendo um pouco de ângulo em si Então assim, esses são basicamente os dois diferenciais dessa Canon SL3 É a questão de fazer vídeos em 4K E a questão também de ter esse estabilizador no próprio corpo da câmera O autofocus dela é muito bom Tem vários modos de autofoco, inclusive esse É o modo onde você consegue ter a sistema de travamento de foco no rosto da pessoa Aqui imaginamos que essa câmera fosse o rosto de uma pessoa Ou um objeto com motivo único em si Então você mexia na câmera O foco continua lá onde você colocou No caso aqui eu botei na Canon, está vendo? Então você pode usar aí como um modo em si Para foco no rosto das pessoas, no olho em si Que o foco está travado lá Ela possui inúmeros modos de foco Isso também a antiga SL2 também tem É o modo de foco pontual, está vendo? Onde você bota o foco onde você quer Aí você pode brincar com o foco lá para trás Voltar para o foco aqui Bom galera, para você que já teve câmeras aí um pouco mais antigas E se deparou aí com a Canon SL3 Você deve ter percebido que ela tem um menu aqui um pouquinho mais diferente É um menu onde... É uma coisa mais nova em si Mas se você quiser voltar para esse menu tradicional Aqui no menu, quando você aperta já tinha feito isso Eu gosto mais desse menu um pouco mais antigo Mas se você quiser botar as informações antigas Que você tinha em T5i, T6i Do padrão antigo Você pode vir aqui Você tem aqui tela de captura, está vendo? Você pode mudar para padrão Ou você pode deixar para um... Esse é o modo que eles chamam de com guia Mas assim, é um modo onde eu particularmente não gosto muito Acho que são muitas informações E acaba que esse modo para mim é o modo mais tranquilo de usar Eu acho que é mais cômodo Os números ficam mais aparentes Dá para a gente não se perder tanto E a gente vai mostrar aqui os principais atalhos em si Então se você precisar mexer no lance de pontos de alto foco Essa câmera possui isso É só você apertar aqui a seleção de pontos de alto foco Tanto a Canon SL3 Tanto a Canon SL2 Que é essa aqui que está na minha mão Tem a mesma quantidade de pontos de alto foco Então não tem mudança em relação a isso O mais preciso sempre vai ser o do centro É onde você encontra e faz o foco mais rapidamente possível O botão de vídeo aqui está igual No mesmo local A tela LCD é também do mesmo tamanho 3 polegadas e ambas são touchscreen Esse botãozinho de atalho Ele até abriu mais informações Está vendo? No qual a gente pode mexer Aqui são os modos de foco para foto Aqui são os arquivos no qual a gente pode fotografar JPEG ou RAW Ou seja, é um menu em si onde eu me sinto mais confortável Então só um visual aí para vocês se precisarem mudar esse padrão A gente vai seguir aqui com as novidades da Canon SL3 Que uma delas é muito legal para vídeo A gente botou novamente no modo de vídeo E aqui ela conta agora com o modo de timelapse embutido Então ele tem vários modos de cena aqui em si Que são algumas situações que você vai fazer de timelapse Cena 1, cena 2 e cena 3 Cena 2, por exemplo, aqui é para você fazer um timelapse de nuvens e tal Tem o cena 1 que é para pessoas em movimento E você pode estar ajustando aqui O intervalo das capturas, o número de fotos que você vai fazer E um outro diferencial Que você pode gravar além de Full HD em 4K Isso aqui a Canon SL2 não tem Ela faz vídeos em Full HD Mas não tem esse lance de modo timelapse embutido E também não faz o lance do 4K Questão de fotografia por segundo Essa é uma câmera que a gente não considera tão rápida É uma câmera aceitável nível de velocidade Mas não é uma câmera tão rápida Ela faz 5 fotos por segundo Tem o modo de ISO De 100 a 6.400 Tem como você também expandir para 25.600 Quando você trabalha no modo de fotografia Aqui ele vai de 100 a 25.600 Galera, uma outra diferença que você vai encontrar no menu dessa aqui A Canon SL3 é esse lance aqui da conectividade via Bluetooth A questão do Wi-Fi é igual a SL2 Que você pode baixar aquele programinha para fazer as fotos pelo telefone Ou passar as fotos que estão aqui no cartão para o telefone E compartilhar mais rápido Isso aí é tranquilo de fazer Mas ela ganha uma diferença significativa a nível de trabalhar com o controle Bluetooth Um controle, ou seja, que você compra a parte Para ela se conectar Não só com o controle Mas também com uma espécie de estação da Canon Que eles chamam de Canon CS100 Para você apenas encostar a câmera e puxar as fotos Através do NFC, através de Bluetooth e tal Para essa estação E essa estação joga as fotos na TV via cabo HDMI Então, ela tem esse lance de Bluetooth agora Além do Wi-Fi E também tem aqui a configuração do dispositivo GPS Que a Canon deve ter feito aí um produto em si Para botar aqui as informações de latitude, longitude Ou seja, onde você fez a foto com a Canon SL3 Isso a Canon SL2 não tem Esse guia específico aqui para conectividade Passeando aqui pelo menu A gente vê que tem informações muito iguais a SL2 Justamente, então, a gente fez aí A questão de fazer o vídeo no menu em si Para que você possa ver Basicamente o que mudou aí Da Canon SL2 para a Canon SL3 Ok? E aí, galera? As diferenças da Canon SL3 para a SL2 São significativas para você fazer o seu upgrade? O que você faria? Deixe aqui o seu comentário E não deixe de curtir o nosso canal De se inscrever no nosso canal E compartilhar também o nosso vídeo Um abraço, tchau!